Vanderlei Cardoso nasceu no dia 10 de março de 1945 ainda criança quando tinha apenas 13 anos de idade ele gravou a sua primeira música chamada Canção do Jornaleiro que na época fez muito sucesso e foi aos poucos vencendo o tempo e ganhando idade para entrar definitivamente na música como cantor gravou inúmeros sucessos dentre eles a música o bom rapaz que vendeu milhões de discos a música que escolhemos para homenageá-lo foi promessa gravada em 1968 amanhã estarei tão distante de ti mas prometo sincero serei pois nem mesmo a distância consegue fazer eu de ti meu amor esquecer nesse beijo te juro querida que o meu coração não será de ninguém pois eu já te entreguei minha vida e se algo restar eu te entrego também me espere sorrindo que outro beijo te darei e pra sempre sempre seu então serei desculpa Se inscreva no canal Nesse beijo te juro, querida Que o meu coração não será de ninguém Pois eu já te entreguei minha vida E se algo restar eu te entrego também Me espere sorrindo que outro beijo te darei E pra sempre, sempre seu, então serei E pra sempre, sempre seu, então serei E pra sempre, sempre seu, então serei E pra sempre, sempre seu, então serei